Ah, onde é que eu tô, rapaz? Isso aqui não parece minha realidade, é parec... Que isso? Quem é você? Eu sou o Evil Michel e o meu sonho é apresentar o SM Play na sua realidade Mas nem a pau, o SM Play é meu, rapaz, não apresentar nada não, sai fora É mesmo, pega eu Toma essa então, arrombado No ar o Série Maniacos Play, sejam muito bem-vindos Eu sou o Michel Arouca e no vídeo de hoje vai funcionar da seguinte forma Eu vou falar um pouquinho pra você sobre Star Trek Discovery que encerrou a sua primeira temporada Por que que você ainda não está assistindo a Star Trek Discovery, deve assistir agora mesmo Quais são as vantagens, o que a série tem de bom pra mostrar Mesmo se você nunca acompanhou nada da franquia, nada dos filmes, vale a pena pra caramba Então meu objetivo inicial é te convencer a assistir Star Trek Discovery E eu sei que eu vou te convencer Na segunda metade do vídeo eu vou explicar aquele cliffhanger, aquele gancho deixado no season finale Aquele momentinho final que você olhou e falou Eita, como assim? Vamos conversar sobre aquilo, vai ser bom demais esse vídeo Ui, ui, ui E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal do Série Maniacos Que a gente fala de série todas as semanas Vamos lá, Star Trek Discovery, uma série do CBS All Access Que é uma plataforma de streaming lá nos Estados Unidos E que chega ao Brasil pela Netflix todas as semanas Isso é um esquema muito bom, né Passou nas gringas, boom No dia seguinte já está na Netflix aqui no Brasil Com legenda em português, dublado e com legenda em Klingon se você quiser Não poderia ser melhor Star Trek Discovery é uma série perfeita se você nunca acompanhou nada da franquia E ela é ainda mais perfeita se você é um tracker ferradão que ama Você vai pegar várias referências A história se passa 10 anos antes daquela clássica lá com Kirk e com Spock Então tudo que acontece nessa timeline é uma timeline diferente É como se fosse um outro universo e a série trabalha muito essa questão de universos paralelos De viagem no tempo Ela tem um visual espetacular Você vai ficar impressionado com a qualidade dos efeitos visuais de Star Trek Discovery Digno de cinema, assim, é impressionante Você vai ficar muito impressionado com a qualidade do elenco de Star Trek Discovery Os atores e as atrizes que eles escolheram para interpretar a Michael, a Giorgio, o Saru, o Lorca Só ator foda Aliás, porra, o Saru, o Doug Jones está lá no filme que está com mais indicações ao Oscar esse ano Ele é o peixinho lá da forma d'água Está simplesmente incrível Eu acredito muito que Star Trek Discovery não terá um final feliz Por que eu acho isso? Toda essa questão que eles trabalham da tecnologia lá dos motores de esporos Do fato da Michael ser a meia-irmã do Spock e ela nunca ter sido mencionada no cânone, na linha Kelvin Em momento algum da franquia Isso me diz que vai acontecer alguma coisa na Star Trek Discovery Que toda a história envolvendo essa nave vai ser ou apagada ou vai virar top secret Vai ser algum segredo aí da federação que não pode ser mencionado Aí entramos no grande cliffhanger dessa primeira temporada E com isso agora entra a sirene do spoiler Entra a fase das teorias Eu estou aqui com umas questões que eu acho que você vai curtir Do que eu acho que vai acontecer na segunda temporada Quando a Enterprise aparece lindona, zero bala ali de frente com a Discovery Tocando a trilha sonora clássica Meu Deus do céu, arrepiou tudo O trecão aí, camisa preta, camisa vermelha Que é uma série, explodiu a cabeça dele E o que isso significa? Como que a Discovery encontrou a Enterprise? Quem vai estar lá? É o Kirk? Não, a gente já sabe que não é o Kirk, já falou que é o Pyke Mas quem é Capitão Pyke? Você sabe quem é Pyke? E mais, você sabe quem está do ladinho do Pyke ali? Quem que está, é o oficial de científico dele? Amiguinhos, ninguém menos, ninguém mais do que o Spock está ali na Enterprise Muito antes, 11 anos antes da Enterprise ser do Capitão Kirk Ela era do Capitão Pyke E o Spock já estava ali trabalhando como oficial da Enterprise ao lado do Pyke Então, com certeza, o Spock vai aparecer na segunda temporada E provavelmente ele terá grande importância nos novos episódios Eu estou com uma teoria maluca aqui Que eu estou achando que o Spock vai se tornar o Capitão da Discovery Pelo menos no comecinho da segunda temporada Por que você me pergunta isso? Bom, para começar, a Discovery estava indo para Vulcan Porque eles iam pegar o novo Capitão deles O Saru não ia ser mais o Capitão A Michael também não ia ser Capitão E esse Capitão seria um Vulcano Ué, por que não, Spock? Já que tudo vai se tornar um segredo em Discovery Já que, seja lá o que acontece no futuro com essa nave Vai ser apagado da linha temporal Ele pode, sim, se tornar o Capitão E ninguém nunca vai ficar sabendo disso Ser um segredo que nós vamos ver agora Pela primeira vez na história da franquia Imagina que louco o Spockão na segunda temporada de Discovery Como Capitão, velho do céu Obviamente que Star Trek Discovery não é uma série perfeita Ao longo da sua primeira temporada Tivemos alguns arcos que não foram dos melhores Por exemplo, eu sei que tem muita gente Que não gostou muito daquela abordagem com os Klingos O tempo inteiro eles lá, falando a língua Klingo, deu uma enjoada, é bem devagar Eu gostei, eu gosto do enfoque nos Klingos Tem também toda aquela questão do Tyler O Klingo que virou humano E o relacionamento dele com a Michael No começo foi interessante, mas depois deu uma enjoada Ficou meio repetitivo, aquilo meio que cansou E lá no finalzinho da temporada Quando nós estamos vendo o Universo Espelho E nós temos a George, o Malvadona, a Imperatriz Aquelas roupinhas dela lá Vamos admitir que tá um pouco Power Ranger aquilo Todo o visual lá da Terra Espelho, do Universo Espelho Era um pouquinho brega, mas não atrapalhou nada não Uma outra questão que eu preciso assumir aqui pra vocês Que me incomoda um pouquinho É que quando uma série começa a trabalhar O negócio de multiverso, de realidades alternativas Não tem mais morte Nenhuma morte mais vale Porque qualquer personagem que morre nessa realidade Vai existir o Dumpelganger dele em outra realidade Então o Lorca, por exemplo Com certeza o Lorca vai voltar Não apenas ele caiu lá naquele core da Matrix Daquela nave que tava ligado com a rede micelial Então ele pode ter fragmentado E se espalhado por toda a rede micelial E aparecer em algum momento Como também a gente nem viu o corpo do Lorca original A gente ouviu falar que ele morreu Mas e aí? E se o Lorca da nossa realidade ainda estiver vivo? Então com certeza o Jason Isaacs vai voltar E ainda bem Porque o cara é bom pra caramba Minha nota para a primeira temporada de Star Trek Discovery Três estrelas e meia Uma excelente série Uma excelente produção E agora é a hora de você assistir A série está em hiato Só retorna em 2019 Então se você assistiu esse vídeo até o final E você não está em dia com a série Por favor Faça um favor a você mesmo E assista Star Trek Discovery Que é bom demais E amiguinhos Eu vou me despedir aqui de vocês Mas eu tenho uma dica muito importante Se você assistiu até agora Agora você vai ser recompensado com algo sensacional Siga o Série Maníacos no Instagram Série Maníacos BR Abre aí o seu Instagram no celular agora Coloca Série Maníacos BR E siga lá Tem o link na descrição aqui do vídeo Por quê? Nesse domingo dia 25 Eu estou viajando para um set visit internacional Eu vou visitar uma locação de uma série foda Aliás, que eu ainda não posso dizer qual que é Mas eu vou revelar lá no Instagram E ó Eu sou o único representante do Brasil Que o canal escolheu para visitar essa série Então vamos prestigiar Tem muito mais inscrito aqui no YouTube Do que tem seguidor lá no Instagram Está errado isso Se você é inscrito aqui Tem que seguir lá no Instagram também Vamos bombar o Instagram lá Vamos fazer Vamos acontecer Então amiguinhos Até o aeroporto Adiós Putz, que bom que você ficou até o final Só porque se você clicar nesse ciclo aqui no meio Você vai se inscrever no canal do Série Maníacos É muito bom Esse vídeo aqui é um dos meus favoritos Eu recomendo bastante Agora aqui você vai parar no DerivadoCast Nosso podcast em áudio e vídeo Vai lá, se inscreve É sensacional Vai